Com 68, 68% dos votos, o vencedor do Big Brother Brasil é o Cleber Vambor! Opa que o pariu! Ah, meu Deus do céu! Chuva de prata pra você! Pra você também! Meu Deus do céu! O Big Brother Brasil 2 tem como vencedor o Rodrigo! Com 51% dos votos, Domine você é o vencedor! O público decidiu, com 69% dos votos, o Big Brother Brasil 4 foi conquistado por Gessil da Silva do Santos! Assida! Obrigado, Gabriel! Obrigado, Big Brother! Olha, tá aí uma medalha de bronze que muita gente gostaria de ostentar, viu? Sami é o primeiro a sair. Sami, vem pra cá! Por ser encantado, o amor revela-se E quem venceu, com 55% dos votos, foi Jean Wyllys! 47% dos votos, a grande vencedora do Big Brother Brasil 6 é a boa Mara! Pois com 91% dos 26 milhões de votos, o milhão é, diga-se de passagem, muito merecidamente, do alemão. Obrigado, Gabin! Uhul! Obrigado! Parabéns, alemão! Foram 75 milhões e 637 mil votos E desses 50,15 décimos Deram a vitória a Rafinha Carvalho É uma gata que vaza agora Francine, vem pra cá, parabéns Nono campeão, vem pra cá agora Como diz a garotada, vem quebrar tudo, Max Parabéns, campeão Você é o terceiro colocado Vem curtir o show aqui com a gente, Cadu O Big Brother Brasil 10 é seu, Marcelo Gerardo Reza a lenda que são as mulheres que decidem o Big Brother Que elas é que votam mesmo E que por isso mulher bonita e gostosa não vai ganhar nunca Até que chega uma linda mulher Que atrai os homens e intriga as mulheres A única Maria do mundo Parabéns Obrigada Você fez o que tinha que ser feito E fez direito Campeão, Fael Campeão, Fael O mundo segundo Fernanda Uma grande jogadora Jogadora com cabeça de telespectadora Você vai achar que ganhou pelo que disse Não Foi o jeito que você falou Doutora Você tá brincando disso? Meu Deus do céu! Se você soubesse o que fazer É, ganhou! 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 Aonde ia chegar Se você soubesse... Acho que eu vou inovar hoje na maneira de anunciar a vencedora Vou cantar uma música em que a campeã há de se reconhecer Parabéns pra você Nossa data querida Amanda e César Ambos, diante de uma realidade adversa Preferiram criar sua própria realidade Particular Coisa de maluco Pois bem Sem mais lero bulero É hora de despedidas Adeus, adeus Adeus o que é de Deus A César o que é de César Pai, vamos lá É tudo pra minha família Como pode ser broto e ao mesmo tempo fruta madura? Olha, ninguém é mesmo obrigado a nada Você, por exemplo Nem era obrigado a nada Mas veio, viu e ganhou tudo A campeã do BBB16 é você, Munique Entre a lucidez E o coração O público do BBB Brasil Escolheu O coração Emily, você é a campeã do BBB17 Parabéns A diferença não é grande Pra decidir foi extremamente difícil O BBB18 É seu Glace! Glace! Parabéns 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 Nossa fada Parabéns 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 Vence o BBB19 hoje Eu ia falar já? A pessoa que teve a audácia De ser imperfeita Tu A pessoa Que na frente de todo mundo Teve a ousadia De ser real Em 2019 Parabéns 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 Você é a vencedora Do Big Brother Brasil E uma temporada Histórica Como essa Não podia terminar Sem uma vitória Histórica Então o BBB20 Só pode ser seu Ele tem que ser seu Thelma Parabéns 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 Thelma Mãe 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 Obrigada Brasil E você nunca mais Vai se sentir sozinha Na sua vida Isso quem está dizendo Não sou eu São os quase 24 milhões De seguidores Que você tem Nas redes sociais Nossa Juliette Você é um fenômeno No palco Montado pelo público Você nunca saiu Do primeiro lugar Você é campeã Do BBB21 Juliette Você ganhou A Ju É seu Juliette É seu Obrigada Obrigada Obrigada